A Estância Turística de Olímpia se transformou no centro do debate sobre o desenvolvimento das cidades. É a quarta edição do Conexidades, que até o próximo sábado vai reunir no Salão Social do Termas dos Laranjais, lideranças municipais, iniciativa privada, entidades, fundações, governo e associações representativas. O evento é organizado pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Hoje nós vivemos um novo momento da política no Estado que não permite mais você ter verbas específicas para um determinado município. Temos que agir de forma global, de forma regionalizada. Então tem que existir essa conexão entre os municípios. No passado existia até uma coisa da concorrência entre as cidades. Não, hoje as cidades têm que andar de mãos juntas, têm que andar unidas, na verdade, para reivindicar o que eles entendem, o que desejam para a sua determinada região. Na abertura do evento, o público já pôde acompanhar um pouco do que vem por aí. Representantes de mais de 300 cidades de várias partes do país devem participar do evento. No espaço, 60 empresas e instituições contam com estandes para divulgação das cidades. O SBT Interior, que completa 30 anos, é a emissora oficial do Conexidades. É um congresso onde reúne quase a totalidade das prefeituras do Estado de São Paulo. E aí, dentro disso, está a grande parte das prefeituras da nossa área de cobertura. É uma oportunidade do SBT estar próximo dos prefeitos, dos gestores dessas prefeituras da nossa região, de outras, para que a gente possa estreitar nosso relacionamento e possa mostrar os nossos produtos, não só a televisão, mas como as outras plataformas, o Portal e o Tela 2, para que a gente possa oferecer possibilidades de mídia ou de projetos em parceria com essas prefeituras. Na programação, apresentações culturais, shows e debates sobre educação, saúde, meio ambiente, administração pública, turismo, entre outros temas que serão abordados. O evento obedece a todas as normas sanitárias e conta com um estande do Instituto Butantan, que vai realizar testes dos visitantes que estiverem sem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O Conexidades marca a retomada dos eventos presenciais em Olímpia, que nos próximos cinco dias vai também movimentar a economia da cidade. Pelo menos 3 mil pessoas devem passar pelo local, que também gerou emprego e renda, com pelo menos 300 trabalhadores diretos e indiretos. São Paulo está num crescimento acima de 7,5%. E o crescimento do nosso estado se deve à soma do crescimento de 645 partes, que são os nossos municípios. São nos municípios que acontecem as políticas públicas. São nos municípios que os empregos são gerados, que a produção é feita e essa riqueza é produzida. Para o prefeito da Estância Turística de Olímpia, o evento é uma oportunidade de divulgar o destino turístico e movimentar também a economia da cidade. Olímpia é jovem no turismo, então nós temos o entretenimento, nós estamos agora com a construção, com a implantação de um outlet, que é o turismo de compras, e agora nós também queremos estimular o turismo de negócio. Então são congressos, são feiras e são encontros como esse, que vêm aqui milhares de pessoas. Os hotéis estão lotados e tem aqui centenas de pessoas trabalhando. É fundamental para a economia de Olímpia e do estado.